Direto da Central da Fofoca, Nelson Rubens. Eu tô louca pra saber, afinal, quem é o jogador de futebol que foi visto em hospital, hein? Ok, ok, Flávia Noronha. Aliás, é flagra mesmo, porque ele foi visto com a mulher dele, a Carol. Carol, que é a mulher dele, é um jogador, já vou falar o nome dele. Carol Dias Leite, o casal, foi pro hospital em São Paulo, 5 estrelas, pra fazer o famoso teste, né, já tá famoso, do novo coronavírus. Pra saber se tem algum problema, porque eles ficam no Brasil, ficam nos Estados Unidos. É o jogador Cacá. Veja agora, vamos rodar aí pra você ver imagens do Cacá com a mulher dele, Carol, deixando o hospital depois do exame. Bolfira. Olha lá, ele tá com máscara, né? Tá vendo aí? Ele tá com máscara. Tá no carrão. Carrão, ele, de máscara, tá certo, né? A máscara é importante, né? Da máscara hospital, né? A mulher tá atrás. Olha lá, e ela já entrou no carro, ela tá entrando no carro do outro lado. Mas quem foi fazer o teste? Quem foi fazer o teste? Foi o Cacá ou foi ela? Então, aí, nos bastidores, nos bastidores disseram que o Cacá, o querido Cacá, o craque Cacá da seleção brasileira, do Mila, essa coisa toda, ele foi fazer o... Levou a mulher dele, levou a mulher dele no hospital em São Paulo pra ela fazer o teste do coronavírus pra saber se tinha algum problema, né? Porque agora tem um teste mais rápido, mais rápido e seguro também. Então, a informação que nós recebemos é que tudo não passou de um susto, né? Fez o teste, foi dado, provavelmente saiu o resultado e mostraram pro casal. Dizem que o Cacá também teria feito o teste pra saber, né? Se tem algum problema com o coronavírus em São Paulo. O Cacá e a mulher dele, casaram, não faz muito tempo, né? O Cacá e a mulher, Carol, em São Paulo, no hospital. Bom, Nelson Rubens, tomaram. Agora, pra fazer o teste, a pessoa não chega lá, tô bem, aparece algum sintoma, né? É a dor de cabeça do pessoal. Aliás, é isso que o pessoal tem que tomar cuidado, né, Léo Dias? O pessoal vai estar com um espirrando ou já vai pro hospital. Não é bem assim, você tem que ter os sintomas certos do coronavírus, que eu não sou nenhum especialista. O que atrapalha... Mas, dores no corpo, febre alta, são um dos sintomas. Só tá espirrando, você acha que é uma gripinha? Fica em casa e deixa evoluir. Léo Dias, você acha que... Boa noite pra você. Você acha que tem muitos famosos que estão fazendo o exame e não estão contando? Ou que estão com a doença e não revelam? Eu acho que não, sinceramente, acho que não. Acho que os famosos que contraíram o corona, eles vieram ao público. E acho que não vai se propagar nesse sentido. Dois artistas... Porque eles vivem já, é o que eu acho, né? Eles já vivem em bolhas, em bolhas muito fechadas, né? Não são pessoas que circulam por aí pela sociedade como nós, como nós frequentamos o dia a dia, a rua, os shoppings e tal. Os famosos não são tão acessíveis e não são tão fáceis de se ver assim. Eu acho que eles não serão o alvo principal. O importante resultado do Cacá é que ele agendou a ida dele ao hospital e ele escolheu um horário com menor movimento, justamente para não causar nenhum frisson. Obviamente, o Cacá é muito conhecido. E esse exame foi feito na noite de ontem, em São Paulo. Ô, Léo Dias, e aquela história da Ludmilla, que está causando tanto a polêmica que a manicure foi na casa dela? Tipo, ela tem que ficar em quarentena e a manicure não. É, assim, eu acho que ela deve ter se precavido da maneira de saber como está a saúde da manicure, da maneira de saber... Hum, é complicada a situação, né? Gente do céu. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Então, aliás, a gente vai mostrar até um VT sobre isso. Nelson Rubens, fala. Fala, Nelson. Alô. Fala, Nelson. Não, é... É importante esclarecer, viu, Léo? Salão de beleza em São Paulo, o cliente marca o horário, o horário, naquele horário, para ele, ele pode ser recebido. As atendentes, a cabeleireiro, o cabeleireiro, está de máscara, a pessoa, o cliente bota a máscara também. Então, determinado horário, pode ir. E também pode, eu acho que pode, até na casa da pessoa. Depende, no caso da Ludmila, ela não está com o vírus, a moça que foi lá para atendê-la também não está. Então, tem que ter essa flexibilidade. Estão atendendo pessoas, sim, que eu fiquei sabendo. Salão é uma pessoa por vez, não é três, quatro, não. É um só. É cliente com o horário marcado. Ó, pessoal, o pessoal que está assistindo TV Fama pediu para a gente mostrar de novo o vídeo do Cacá, ó. Dele saindo do hospital. Ah, vamos ver o Cacá. Ah lá, vocês estão vendo ao vivo agora, exclusivo o nosso. Horário noturno. Então, de acordo com o Léo, ele marcou o horário, o horário mais tranquilo, ele agendou. E aí tem imagem dele saindo com a mulher dele. Então, deu negativo para os dois, Nelson. Então, ó, o resultado. A informação não é oficial, mas como a expressão foi essa, não passou de um susto, ou seja, não passou, o que ela pode ter sentido, a mulher, ou ele próprio, o Cacá, foi um susto, mas deve ter dado negativo. Para usar essa expressão, não passou de um susto, porque todo mundo está apavorado. Essa que é a verdade, né, Flávia? É, peço, peço, todo mundo. Não se desespere, fique em casa. Mantenha a distância, aquela coisa toda, né? Não, fala, Léo. Flávia, eu queria contar, porque você sabe que eu tenho um dos meus melhores amigos, ele trabalha no Einstein, aí em São Paulo, e ele estava contando que... Eles fazem uma previsão, né? Eles fazem uma previsão de como serão as próximas semanas. E ele disse que a previsão é de que a situação seria muito pior esta semana do que está sendo, quer dizer, os resultados estão melhores, quer dizer, eles achavam que está o caos nessa semana, agora de abril, e de fato, não está. Pois é, né? E um dos maiores infectologistas do Brasil foi curado com remédio, aí não quis falar, e a gente não sabe o que essa história vai dar, mas tomara que o remédio, né, que já está em andamento, cure mesmo as pessoas e isso tudo acabe, né? É, né, 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 né?